Bonjour mes amis! Convoquei essa reunião de emergência do G7 porque francamente é coisa feia! Nem me fale! Esta guerra de Ucraina está me dando nos nervos! Esqueça a guerra de Ucraina por um segundo! Temos problemas maiores agora! Esquecer de mim? Tade palhaçada! Vocês prometeram me ajudar! Olha pra ela, ignora, finge que não conhece! Então qual é o problema? Jesus, que susto! O que é você? Sorry, eu sou o Cânada, sou vizinho! Eu também estou no G7, lembra? Sinceramente não, é tão irrelevante! Por que chamamos esse cara? Ele realmente precisa ir! Agora o que ele apareceu vai ter que ficar até o fim do episódio! Sorry pessoal, eu não vou incomodar! Tá, tá! Só para de ficar te desculpando! Ok, sorry! Eu disse para parar! Oh, sorry por dizer sorry! Shut up! Bom, como eu ia dizer, a coisa tá feia! G7 tá perdendo influência no mundo! Estamos ficando para trás! Ainda mais com esse novo golpe do Niger! Estamos perdendo total controle sobre a África! É isso mesmo, não quero mais saber de europeu aqui! Estão achando que aqui é a casa do irmão Joana! Oh my God! Vamos lá Estados Unidos! Você que entende de golpes! Faça alguma coisa! Não, 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 não! Mas é Nigeria! Ela havia dito que iria atacar o Niger! Tá maluco! Wagner Group está no Niger! Não está vendo o que estão fazendo na Ucrânia! Eu que não sou louco de cutucar Russo com o Varacurta! Ótima decisão, Nigéria! Realmente, mexer com Wagner Group pode ser perigosinho! É exatamente isso que eu estou falando! Não só Russe, mas todo esse grupo nojê de Briggs está lascando os chancetes! Tu lava a boca pra falar do Briggs, rapaz! Senão eu vou rechear esse croissant aqui com presunto, queijo, chocolate e tudo que tiver direito! Não! Eu tomei croissant! Não! Eu estou vendo como esse briggs é uma ameaça! Temos de fazer mais acordos com África! Japão já está cuidando disso! Cuidando disso, entre aspas, não é? Agora que estão perdendo influência, estão correndo atrás de prejuízo! Quando perde, começa a dar valor! Mas nós não vamos mais cair nesse seu papinho de europeu! Aqui é anti-imperialismo na veia! Anti-imperialismo? Ah, mas isso está me chegando a comunismo! Né? Estão olhando pra mim por quê? Eu sabia! Eu sabia que esse fantasma do comunismo daria pra nos assombrar! E agora estão roubando a África de nós! Ah, o europeu reclamando que está sendo roubado! Que ironia! Mas não aprende nunca mesmo! Lampé realiza esta movez, eleve! Já falei pra Paraguay, disse então tomar sangarra! Eu não gosto! Ah, se bem que a influência de China na África não está sendo tão ruim assim! What?! Mas comecei em Nigeria! Até você?! Eu quero que eu faça o quê?! China construiu coisa pra caramba na África! Bombou minha infraestrutura! E ainda perdoou toda a dívida do continente africano! O quê?! Mais um perdão de dívidas?! Bem-vindo ao lado vermelho da fossa! Ah, que maravilha! Me restarás olhidos! Podrías fazer o mesmo e perdonar minha deuda também, no? Ah, está achando que estou de gracinha! Pode ir pagando tudo o que você dá para o FMI agora! Está bem, está bem! Eu vou pagar! Pero só bajo uma pequena condicion! Condicion? Que condicion? Eu vou pagar parte da dívida... ...en Uantinos! ...en Uantinos! Pfff! Why did you hear?! Cale essa boca! Ah, não liguem pra eles! Quer que eu te faça uma massagem?! Don't touch me! Oh, Estados Unidos! Consegue ouvir? Consegue ouvir os tambores? Tambores? Que tambores? São os tambores anunciando o fim do império